Música Olá amigos, se acompanha a TV Câmara de Tupã, sempre a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista com a presença dos vereadores da Câmara Municipal com convidados em especiais. Hoje estamos recebendo o vereador Eduardo Aquiri da Mitso com dois convidados especiais. Nós estamos recebendo aqui o subtenente do Corpo de Bombeiros, nosso amigo Thomas e também o Márcio Alexandre, que é policial civil, hoje falando sobre a importância do trabalho do Corpo de Bombeiros na cidade de Tupã, além de toda a nossa região. É uma prestação de contas para que você acompanhe esse programa atentamente para saber as várias frentes que o Corpo de Bombeiros está atuando, trabalhando e nos guardando. A verdade é essa. Afinal de contas, são os nossos anjos da guarda. Vereador, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, falando do trabalho do Corpo de Bombeiros, das dificuldades que o Corpo de Bombeiros também enfrenta no decorrer de todo o ano e até para que a população também saiba um pouco desse outro lado da história. Seja bem-vindo. Obrigado, Glaucio. Obrigado, Márcio, Thomas, por ter aceito o convite. A gente está explicando um pouquinho do dia a dia do Corpo de Bombeiros, também da composição que é feita entre o município e o Estado, para a população estar entendendo um pouco, porque às vezes a pessoa acha que o bombeiro, por ser policial militar, o município não tem a contrapartida. Mas tem a contrapartida, sim, que é a manutenção do bombeiro, as despesas do dia a dia, do conselho das viaturas, dos combustíveis, são todos custeados pelo município. Mas para a gente estar divulgando e também o trabalho, mostrando o trabalho que é realizado na nossa cidade. Com certeza. Queria saudar aqui o subtenente Thomas, do Corpo de Bombeiros. Thomas, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista. A convite do vereador Eduardo D'Amitsu, falando um pouquinho do trabalho, das frentes de trabalho do Corpo de Bombeiros. Inclusive, hoje a presença do Márcio Alexandre não é à toa. Ele é uma prova viva de um momento importante de salvamento por parte do Corpo de Bombeiros e fez questão de estar aqui no programa dando esse testemunho. Mas antes do relato do Márcio, queria saudar a sua presença aqui na TV Câmara. e falando um pouquinho também do trabalho e das dificuldades que o Corpo de Bombeiros enfrenta durante todo o ano. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Glaucio. Eu agradeço pelo convite. Obrigado ao vereador Eduardo e Márcio. Muito obrigado aqui pela presença. Olha, a gente está aqui no Corpo de Bombeiros já há bastante tempo. e esse ano eu estou representando aí o comando e a gente está nessa, assim, numa certa dificuldade e eu não, acho que não é o ponto exato porque a Prefeitura tem aí suprido as nossas necessidades tudo que a gente solicita, tudo que a gente precisa a Prefeitura até hoje tem feito pela gente a gente atende a vários outros municípios aí da região e a Prefeitura de Tupã que contribui que assim dá o nosso custeio ali é feito pela Prefeitura de Tupã e aí a gente, eu acho que o tema é a taxa de incêndio ter sido considerada aí uma cobrança inconstitucional e que a Prefeitura deixou de receber essa verba e como seria feito o custeio aí do Corpo de Bombeiros a gente vê por parte da Prefeitura assim uma boa vontade em manter o Corpo de Bombeiros aqui do jeito que está a gente sabe que é difícil é uma instituição que a gente tem os nossos custos a gente tem que manter as viaturas em bom estado o prédio em bom estado porque na hora do atendimento a gente tem que dar um atendimento com eficácia a gente não pode estar com viatura sucateada que tem folga em volante a gente tem que andar devagar porque a viatura está sucateada então isso não existe para a gente a gente tem que estar com tudo ali bem feito para a gente poder dar um atendimento de qualidade é importante você destacar nós iríamos falar isso durante o programa mas foi bem interessante vocês já citarem do início a questão da taxa de incêndio né vereador debateu-se muito e a gente sabe que é um dinheiro que auxiliava bastante ajudava a Prefeitura a oferecer essa contrapartida para o Corpo de Bombeiros e agora temos que pensar numa saída o vereador sabe dessa questão está preocupado com essa questão também esse debate entre Prefeitura e Corpo de Bombeiros porque também havia também o fantasma que ronda a nossa cidade de repente num momento em um certo momento perdermos esse posto aqui em Tupã ter uma outra cidade como referência isso aí iria prejudicar bastante a nossa cidade principalmente na questão do atendimento daquela agilidade no atendimento então a gente sabe que não podemos perder esse posto de bombeiros é uma conquista importante para a cidade é um trabalho que começou lá atrás então acho que temos que fazer o possível e o impossível para que isso não aconteça no futuro sabemos que tem essa contrapartida da Prefeitura a Prefeitura como disse o Thomas está ajudando, está colaborando mas agora a situação fica um pouquinho mais delicada desde o início que saiu essa sentença o Ricardo participei das reuniões com a capitã Lurella e ele foi solicito que vai ajudar e manter o bombeiro aqui independente da taxa sendo cobrada ou não porque fica inviável o bombeiro está se deslocando de Marília para vir, está atendendo o Tupã seria uma das soluções se caso não tivesse a contribuição mas o prefeito junto com os demais vereadores todo mundo empenhado para manter o serviço aqui convidei o Márcio porque ele foi um dos usuários do bombeiro eu também já fui atendido pelo bombeiro em um acidente de trânsito mas o Márcio teve praticamente a perna se não fosse o atendimento o primeiro atendimento ali ele tinha perdido a perna no acidente vamos saudar então o nosso amigo Márcio Alexandre policial civil aqui de Tupã inclusive em um momento já foi homenageado pela Câmara uma homenagem mais do que merecida mas você veio aqui hoje para falar um pouquinho desse momento onde você necessitou do corpo de bombeiros teve um atendimento realmente de pronto e não fosse os anjos da guarda de repente hoje você estaria em um outro momento seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista hoje é convite do vereador Eduardo Damitz muito obrigado Glaucio pelo convite que eu recebi através do Edu eu gostaria de em primeiro lugar cumprimentar o Thomas e aproveitar esse momento e cumprimentá-lo da forma adequada que eu sempre quis fazê-lo e esse seria o momento ideal para que eu pudesse fazê-lo e não só cumprimentar aqui formalmente mas dar um abraço muito obrigado porque eu sei que o momento em que se sofre um acidente eu que já pude participar de algumas ocorrências onde atendendo como policial chegando com a viatura para atender a ocorrência como policial vejo o profissionalismo com que eles se dedicam todos os policiais do corpo de bombeiro do estado todo talvez do país inteiro posso estar falando e se estendendo para todos eles eles têm um treinamento muito intenso e a dedicação deles vou dizer para vocês o que sentir como vítima de um acidente e não como policial no dia 21 de março de 2013 era por volta de umas 9 horas da manhã quando eu tive a minha trajetória interceptada por um caminhão e eu seguia de motocicleta na minha mão de direção e mesmo estando certo naquele momento acabei levando a pior lógico estava de moto batendo o caminhão e minha perna eu sofri uma fratura exposta na perna direita onde eu tive fraturada a tíbia e a fíbula naquele momento eu tive que manter a calma apesar da dor que eu sentia mas eu precisava ter o atendimento correto e me segurei para que não desmaiasse naquele momento com medo de talvez o atendimento se seguir em torno talvez de alguma lesão que pudesse ter sido confundida na minha cabeça mas eu me lembro exatamente daquele momento que foram alguns minutos rápidos mas que para quem está ali no chão são momentos eternos que você fica aguardando o socorro as pessoas que ligaram para o resgate que ali puderam me ajudar me auxiliar quando eu percebi que a viatura do resgate vinha chegando aquilo nunca mais vai fugir da minha memória eu tenho a imagem do Thomas chegando em minha direção e ele me reconheceu de pronto e o atendimento que eles me deram como eles dão a todos que eu sei porque já participei de todas as ocorrências que eu participei envolvendo a equipe do resgate do corpo de bombeiros é padrão e ali eles começaram a fazer os primeiros atendimentos eu imaginava que aquela lesão talvez pudesse ser resolvida de uma forma tranquila apesar da seriedade de estar vendo o meu osso exposto para fora da pele mas eles ali me acalmaram e as pessoas que me acompanharam de mais perto souberam depois que esse acidente ele quase ceifou a minha vida porque devido a uma infecção que acabou dando na minha perna depois mas não fosse aquele primeiro atendimento que eu tive com rapidez e eficiência pela equipe do corpo de bombeiros eu poderia hoje talvez mesmo vivo estar sem a minha perna e teria tido talvez o dissabor de não poder desfrutar mais daquilo que eu tanto gosto de fazer e como você mesmo disse ter sido homenageado recentemente pela câmara uma homenagem que eu espero gostaria muito de estar à altura dela realmente mas me sinto lisonjado de ter participado daquilo agradeço muito aquela homenagem não fosse talvez por esse primeiro atendimento que eu tive ali talvez eu não tivesse tido a oportunidade de ter sido homenageado de prestar alguns trabalhos que a gente presta com tanta alegria para a sociedade tupãense e vale destacar também né Marcio que como disse o vereador Eduardo da Mitso se não tivéssemos um posto aqui em Tupã de repente se o socorro viesse de uma outra cidade mais longe a situação seria um pouco mais grave não tenha dúvidas disso quando eu recebi o convite Glaucio para poder vir aqui e contar e testemunhar a respeito do que aconteceu comigo imediatamente eu me sentia emocionado disse isso para o Thomas e reafirma que é chover no molhado falar da equipe do corpo de bombeiros da importância deles na cidade se eu tivesse que talvez ter sido socorrido ou qualquer pessoa em Tupã que hoje precisar de um atendimento se tiver que recorrer para uma equipe que seja de fora eu tenho certeza que eles virão só que o tempo que isso limita é o limiar da vida e a morte de você ter um membro ali ou não ter mais de você um trabalho de parto bem sucedido ou mal sucedido uma criança que engasga uma pessoa que precisa de um atendimento com rapidez aos segundos eles fazem toda a diferença nessa hora então nós termos em nossa cidade um atendimento com a primazia deles é de suma importância nós não podemos jamais pensar se quer em perder isso para a gente aqui importante esse relato né vereador realmente emocionado do Márcio esse relato e eu achei bem bacana o que ele disse e a gente sabe que os segundos fazem toda a diferença em um salvamento né em frações de segundo uma pessoa pode perder a vida e o corpo de bombeiros em Tupã tem feito a diferença em presteza em agilidade capacidade no atendimento em diversas ocorrências não só de Tupã mas também da região isso além do mais eu tenho treinamento que é constante do bombeiro tem a piscina hoje que tem poucas piscinas no estado de São Paulo treinamento de mergulho também tem o preparo físico que eles fazem para estar realmente atendendo a nossa população com qualidade e dinamismo e com com essa presteza que tem sempre atendido a nossa população bom Thomas num segundo momento no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre bem interessante o que o vereador citou a questão da rotina de vocês de treinamento e também das várias frentes que vocês trabalham durante o ano a gente sabe que o corpo de bombeiros aqui em Tupã sempre alerta a questão das queimadas que a gente sabe que é uma problemática na nossa região na questão dos salvamentos a gente sabe que campanhas que vocês realizam também durante o ano de orientação então são várias campanhas várias ações que o bombeiro o corpo de bombeiros está inserido como parceiro da população de Tupã sim a gente mantém uma rotina como o nosso vereador citou existe uma rotina diária que é algo estadual assim é sete e meia tem que entrar em forma que tem aquele militarismo a gente entra em forma passa o serviço e depois tem que conferir os materiais da viatura testar das dez até meio dia educação física tem que ter treinamento só não está se não está treinando está atendendo a ocorrência depois tem a hora do almoço e é tudo regrado dentro do quartel é algo feito no estado todo aquele horário aquela rotina diária é feita e a gente tenta fazer a gente também tem uma rotina assim anual assim com porque a gente tem problemas é ocorrências que elas são assim de períodos né começa o tempo da seca a gente sabe que vai vir o fogo em mato aí a gente sabe que perto da das festas juninas tem problema com fogos quando tem o verão quando é muito quente a gente sabe do problema com afogamento então a gente sempre tenta fazer campanha aí preventiva a gente entrega panfletos né faz coloca a viatura numa praça e entrega pro pessoal a gente tem esse esse trabalho preventivo né que a gente acredita muito que funciona porque a gente pega dados e fala assim ah esse ano deu menos ocorrência de vamos citar de afogamento é porque funcionou a prevenção lá atrás né então a gente tem e a gente procura saber da necessidade de cada local pra gente poder tá tá atuando a gente conhece as empresas assim grandes de de Tupã região ali onde a gente faz algum assim um plano já de intervenção caso aquela empresa tenha um problema tenha uma urgência lá a gente faz um plano já de como agir naquela empresa se um dia ela precisar então o trabalho do bombeiro não é assim só a gente fica no quartel espera tocar o alarme e vamos atender então a gente tem todo um serviço aí preventivo a gente esse ano a gente realizou quatro três cursos pra pra civis de pronto atendimento né seria assim uma noção básica do pronto-socorrismo até a nossa chegada ali ou a chegada de um profissional de saúde mesmo que tenha condições ali de conduzir essa vítima pra um hospital né então pra gente quanto mais pessoas tiverem a noção de que ali não se mexe na vítima ou mexe ou vamos imobilizar ou vamos começar um trabalho de assim a massagem ou cardiorrespiratória né então quanto mais pessoas tiverem essa noção pra gente é melhor pra população vai ser melhor que a gente vai a gente vai chegar e a pessoa talvez já tá ali com uma grande hemorragia já contida com uma fratura já estabilizada uma coluna cervical estabilizada ali então é de suma importância esse serviço também de tentar aí levar o conhecimento pras pessoas a gente tá com um projeto a gente tentou começar o ano passado a gente teve algumas dificuldades mas esse ano se tudo correr bem vai dar certo de levar o projeto na escola pras crianças a gente vai ali toda semana vai numa escola diferente e vai levar um projeto pra levar essa educação básica pra criança dos cuidados com os perigos domésticos uma tomada um balde com água esses problemas que podem acontecer dentro da casa então a gente tem várias atividades o bombeiro tá ali e faz um monte de atividade que talvez a a comunidade desconheça né imagina que a gente tá ali só pra atender vamos atender só caso de acidente em rodovia incêndio em residência não a gente faz serviço social a gente faz transporte de caso clínico a pessoa tá passando mal e a gente leva a pessoa também pro hospital a gente não assim não atende só coisas tremendas coisas graves assim a gente atende a pessoa a pessoa tá passando mal tá com vômito e as vezes a gente vai atender se a viatura tá no quartel tá ali pra atender tá ali o bombeiro trabalha 24 horas e ele tá 24 horas de exposição da sociedade perfeito bom nós falamos um pouquinho de algumas atividades do corpo de bombeiros aqui em Tupã no segundo bloco vamos falar mais um pouco sobre outras frentes de trabalho do corpo de bombeiros hoje também recebendo aqui nosso amigo Márcio Alexandre dando esse testemunho da importância de termos um posto aqui em Tupã além do trabalho do vereador Eduardo Idamitsu diante aí representando a Câmara Municipal realmente lutando para que o corpo de bombeiros tenha as condições necessárias para oferecer um bom atendimento para a nossa população nós vamos para um pequeno intervalo comercial daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco o programa Ponto de Vista aqui pela TV Câmara de Tupã a serviço da população voltamos já e aí e aí e aí E aí